Música Bateu Boa noite, Cisco Boa sorte, vai no slot do sol Por gentileza, vai forrar o abraço Chegando a 82 contos Que que houve? Pode bater o de 41 Mas isso aqui antes Ah, peidou na farofa, porra Opa Ah, ele não faz isso Quando eu tô com bet alta, mané Porra Porra, meteu um vezes 50 ali, mané Olha Mesmo assim ele caloteou Mano, o jogo dos infame Manda, manda Piquadão Desde pequenininho Só menos boado Na milícia do Godin Isso vai porrar, hein? Toma, ali Cinco mil, hein Cinco mil de banca, hein Pra roda, amiguinho Meu Deus Bora, Zena Gente 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 Tênila Tênila Que xotofada gostosa, porra Cês tão comigo nesta Cês tão comigo nesta empreitada Dá, dá, dá Marcha Duelo Duel to dawn Vinte e cinco Tome Tome essa linha aqui na tua fuça Lau Tá pago, valeu Beijos Valeu Ih, cliquei sem querer Toma Ou dois Com muitas linhas Igual aqui, hein Ah, mas esse símbolo aqui é baixo, mano Ele é o pior top símbolo que tem Nove Lau Mas vai dar um dininho Isso aqui, hein Valeu Obrigado Volto sempre Tome É isso Um já foi Falta Bateu É isso Valeu Valeu Beleu Não, tá indo a mensagem? Às vezes o YouTube dá uma bugada mesmo O lugar do Renan Amanhã ele volta Opa Porra Tinha que pagar mais Valeu, valeu Toma, porra Finalmente Uma forma para chamar de minha E carrinhos Toma, porra Vem comigo, porra Toma Tá maluco? Tu tá maluco? Eu babei Bateu E era o bastante Mas não foi pra você Tá longe Tá longe, deixa eu apagar na droga Aí Agora a gente vai pro pau Vou aumentar a bet Ele é doente Ele nem vê o jogo Acorda Ih, caralho Mano, você quer ir mais um portal aqui Toma Toma, vamos Isso é tudo estratégia, cara Isso é tudo estratégia Isso é tudo estratégia Estratégia Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Tchau Vamos pro Tchau 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 Obrigado.